Música Retornamos hoje falando sobre a redução da maioridade penal com a excelente advogada criminalista doutora Eleonora Rangel Nassif. Bem, a legislação brasileira sobre a maioridade penal entende que o menor deve receber tratamento diferenciado daquele aplicado ao adulto. Estabelece que o menor de 18 anos não possui desenvolvimento mental completo para compreender o caráter ilícito de seus atos. O Brasil adota o sistema biológico, em que é considerada somente a idade do jovem, independentemente de sua capacidade psíquica. Em países como os Estados Unidos e Inglaterra, não existe idade mínima para aplicação de penas. Nesses países é levado em conta a índole do criminoso, tenha a idade que tiver e sua consciência a respeito da gravidade do ato que cometeu. Em Portugal e na Argentina, o jovem atinge a maioridade penal aos 16 anos. Na Alemanha, a idade limite é de 14 anos. E na Índia, 7 anos. Doutora Eleonora, qual a legislação que você entende que é mais adequada ao Brasil? Veja, é muito difícil falar de países que têm uma realidade diferente da realidade brasileira. Nossa, claro. Mas eu posso garantir que eu me sinto muito feliz por viver em um país que acredita no ser humano e que respeita o ser humano. Porque um país que pune uma criança ou um adolescente ainda verde, que ainda está em formação, sim. Formação espiritual, formação mental, formação física, formação emocional. Nós temos que respeitar esse desenvolvimento. Um adolescente não tem que ser maduro. É antinatural um adolescente ser maduro. É momento de imaturidade. A maturidade vem mais pra frente. Causa até estranheza um adolescente extremamente maduro. É o momento da imaturidade. E eu me sinto profundamente feliz por viver em um país que tem uma carta da República, que é chamada da carta cidadã, que acredita no ser humano, que proíbe a pena de morte, que proíbe a pena de caráter perpétuo. Isso tudo são nuances de que o nosso legislador constitucional acredita no ser humano, investe no ser humano. E o ECA, respondendo a sua pergunta, é uma legislação muito boa, precisa ser efetivamente implementado. Exemplo, um terço, um terço da população dos adolescentes que estão na Fundação Casa, lá estão pelo ato infracional equiparado ao tráfico de entorpecentes. Mais de um terço. Isso está, inclusive, no editorial do boletim do IBCCrim de maio, agora, desse mês de 2015. Então, veja só, um terço da população está internada por um delito sem violência ou grave ameaça. E isso vai contra o que o próprio ECA prevê. Vai contra o próprio espírito do ECA, que diz que o adolescente só deve receber a medida mais gravosa, que é a de internação, por ato infracional praticado mediante violência ou grave ameaça. Então, isso também deve ser corrigido. Muito bem. Então, parece que você não mencionou a formação educacional também. Também. Que ela é muito importante, não é? Sim. A Inglaterra tem uma realidade, o Brasil tem outra. Nós não podemos comparar, no mesmo nível, um país como a Inglaterra e o Brasil. Nós ainda estamos caminhando no sentido de dar a todos as mesmas oportunidades. Isso seria uma democracia. Então, você acha que aqueles que vêm dos bolsões mais pobres do Brasil são diferentes daqueles que vêm dos bolsões mais pobres do primeiro mundo, como Inglaterra, como Estados Unidos? Eu não saberia dizer. Eu conheço pouco da realidade. Eu falo isso no corpo a corpo, porque eu conheço a realidade brasileira. Eu vou às penitenciárias. Eu frequento as periferias. Eu tenho esse corpo a corpo no Brasil. E eu vejo a carência de cultura. Há bairros, que eu já fui inclusive dar palestra pela OAB, que não tem uma árvore, que é tudo concreto. Como que alguém, no meio ambiente, uma arquitetura em volta daquela pessoa, que já é violenta, é nas sutilezas que a pessoa, que o adolescente já começa a se tornar violento. Quando não tem, no seu momento de lazer, a oportunidade de ter um esporte, um show, cultura. E a única oportunidade que ele tem é estar ali na rodinha de pessoas que usam drogas, que aprendem a atirar. Então, enquanto o Estado... Mas isso acontece nas penitenciárias? Não, estou falando das periferias. Das periferias, perdão. Mas nas penitenciárias também acontece isso. Sim. Nas penitenciárias... Drogas, a vontade. A situação ainda é pior. Há unidades que isso acontece, há unidades que isso não acontece. Mas o fato, meu caro Laércio Laurelli, é que um operador do direito que não frequenta o sistema prisional, que não conhece o sistema prisional, Um deputado que defende uma PEC 171, uma mentira como essa, que não conhece o sistema prisional, não tem legitimidade para argumentar no sentido da redução da maioridade penal. Muito bem. Me diga uma coisa. E esses criminosos que não são reeducandos, que saem por uma questão de indulto e retornam, se e quando retornam, praticam crimes no decorrer da sua liberdade, da sua liberdade temporária fora do presídio, o que acontece? Todos aqueles que saem por questão do indulto cometem algum crime. Por quê? Veja, eu quero apenas corrigir um detalhe da sua pergunta. Não são todos aqueles. Quase todos. E isso é importantíssimo. Porque nós não podemos partir da exceção para generalizar. Acabar com o indulto e com outros benefícios a partir de um ou outro que desrespeitam. Esses que desrespeitam, que não cumprem com as regras, ele obviamente será punido por isso. Mas a partir do erro de um, nós não podemos prejudicar todos os outros. Isso é muito importante para quem está preso. Muito bem, cara, doutora Eleonora. Eu tenho um vídeo aqui de um adolescente favorável à redução da maioridade penal. Vamos assistir? Claro. Roda o VT. Finalmente, a redução da maioridade penal começou a andar no Congresso, mesmo sendo atacada por uma minoria estridente e uma imprensa desvairada. Gritam aos quatro ventos que jovens, negros e pobres serão jogados em jaulas e submetidos a condições desumanas. Mas será possível que não prestam atenção nas asneiras que berram? Desde quando ser negro me torna predisposto ao crime? Estão dizendo de forma bem clara que os negros pobres da periferia são criminosos da pior espécie. Recentemente em Tocantins, um menor de idade decepou um bebê, estuprou a mãe do bebê e ainda esfaqueou outra criança. Como podem querer que o Estado trate isso como uma simples travessura de criança? Ah, a cadeia vai virar uma escola de criminosos, dizem eles. Então, doutora, o que você acha de um jovem ser favorável à redução da maioridade penal? Eu acho linda a discussão. Eu acho lindo ver jovens tendo a sua própria opinião, seus próprios argumentos. De forma alguma, eu acho que isso deixe de ser saudável. É absolutamente saudável. Porém, causa estranheza, de fato, um jovem falar a respeito da redução da maioridade penal nesses termos. Porque é público e notório o quanto a periferia e os jovens hipossuficientes em situação de vulnerabilidade não têm acesso a uma série de oportunidades que os jovens que não estão nessas condições têm. Então, quando eu falo da redução da maioridade penal, na realidade, neste ato público que houve na faculdade do Largo São Francisco, muitos juristas políticos, o ex-senador Eduardo Suplicy, como eu já disse, o presidente do Tribunal de Justiça, procurador-geral de Justiça, todos estavam lá. Os trabalhos, inclusive, foram presididos pelo professor Sérgio Salomão Checaira. Todos se manifestaram, Miguel Reale Júnior, José Carlos Dias e etc. Porém, a manifestação que mais me emocionou não foi de um jurista, nem de um senador, nem de nenhuma pessoa que tenha uma trajetória profissional ligada ao direito. Foi da representante das Mães de Maio. O que é essa organização Mães de Maio? E aqui volto para responder a sua questão a respeito do rapaz que se manifestou no vídeo. As Mães de Maio é uma organização de mulheres que perderam seus filhos, na sua maioria filhos homens, negros, periféricos e pobres, naquele maio de 2006, quando houve os ataques do PCC em São Paulo, inclusive com toque de recolher, e esses rapazes, voltando do trabalho para casa, foram mortos pela polícia militar de forma sumária, assassinados. Naquele momento de tensão, a polícia militar matou cerca de 600 jovens. Então, a minha resposta é o que esta mãe da Mães de Maio falou no ato público. Ela disse o seguinte, e essas mulheres, mães, se organizaram para querer uma resposta do Estado a respeito da morte de seus filhos, que não foi resistência seguida de morte. Ela sabia que os filhos estavam trabalhando, mas pela sua condição de jovem voltando para a casa do trabalho, foram mortos. Ela disse o seguinte, para os estudantes que ali estavam, e foi a fala que mais me emocionou e mais me tocou. Ela disse, estudantes aqui da Faculdade de Direito Largo de São Francisco, vão à periferia. Vocês têm que ir à periferia, saiam dos bancos acadêmicos e vão à periferia. Vejam como estão matando os jovens e os nossos filhos na periferia. Foi isso o que ela disse, e essa é a realidade, e essa é a mensagem para os estudantes. Então, quando eu digo que me causa estranheza uma colocação, embora eu respeite muito, desse rapaz, é nesse sentido. Quem vai lá e vê a realidade sabe o quanto esses jovens são assassinados sumariamente pela sua simples condição de serem jovens pobres. E esses jovens, eles não morrem de causas naturais. Eles morrem assassinados precocemente. Então, nesse sentido, eu me oponho à fala desse rapaz. Mas você não acha que é um avanço esse jovem vir de público e falar dessa maneira? Não. Eu acho um retrocesso. Eu acho um retrocesso no seguinte sentido. É um jovem que provavelmente se informou através da mídia, e a mídia é parcial. A mídia é conservadora. A mídia é reacionária. A mídia mostra muito mais, tem muito mais espaço nos jornais televisivos, nas páginas dos jornais, espaço mostrando os jovens como perigosos do que mostrando a realidade verdadeira daquelas pessoas. Como eles cresceram, como eles se desenvolveram, todas as ausências, todas as lacunas que não foram preenchidas pelo Estado. Nesse sentido, eu acho que esse jovem, ele representa, é muito importante a fala desse jovem, porque representa muita gente que pensa dessa forma. E, digo mais, o adolescente, atualmente, assim como esse jovem, ele tem muita informação. De verdade. Muitas vezes de baixa qualidade, informação que não corresponde à realidade, porque a mídia tem esse poder. O poder de transformar a realidade e levar até a população o conhecimento de um fato que a população desconhece, mas reinterpretadamente, reinterpreta o ocorrido. Então, os jovens, assim como toda a população, tem muita informação, mas tem pouca formação. O que eu quero dizer com isso? O jovem não tem maturidade. O jovem, hoje em dia, nós estamos diante do fenômeno da adolescência prolongada. Os adolescentes demoram para sair da casa dos pais, muito mais hoje em dia, até por cerca dos 27 anos do que antes. Ninguém quer ir para a vida, ninguém quer assumir responsabilidade. Porque é mais cômodo morar com os pais. Muito mais cômodo. Muito mais cômodo. E isso é certo ou errado? Não sei. É um fenômeno que nós temos que encarar. As minhas avós, as duas, foram mães aos 17 anos. Eu fui mãe aos 37, 20 anos depois. Isso é reflexo do nosso mundo contemporâneo, onde as pessoas demoram mais para assumir responsabilidades. Muito bem. Eu queria fazer uma outra pergunta a você. Antes eu vou falar, conversar com o telespectador. As estatísticas disponíveis mostram que apenas 2% dos crimes do Brasil são cometidos por menores de 18 anos. E dos delitos que eles cometem, mais de 70% são crimes contra o patrimônio, roubos e furtos. Em São Paulo, números da Secretaria de Segurança Estadual demonstram que os adolescentes são responsáveis por apenas 1% dos homicídios em todo o Estado. Se eles são os que menos matam. Reduzir a idade penal diminuiria os crimes violentos como pregam os defensores desta proposta? Eu já sei a sua posição, mas eu sou obrigado a fazer essa pergunta para poder ilustrar o telespectador. Eu acho que já está mais do que comprovado que a redução da maioridade penal em nada vai resolver a problemática criminal. E repito, nós não podemos enxergar o direito penal como solução para todos os males, para todos os problemas sociais. Então, aumentar o tempo de internação, misturar o adolescente com o maior que está em uma penitenciária, isso como solução dessa problemática é uma falácia, é uma ilusão, é 171, é estelionato, é fraude, é mentira. É mentira deslavada, de má fé, é uma tentativa de iludir a população, vender essa ideia de uma forma equivocada e rasa. Nós não podemos ter uma visão rasa em relação a essa problemática. Temos que estudar a fundo, com profundidade, ir às raízes desse problema, que esbarra na questão das drogas, na questão da política de drogas, que é um mercado extremamente sedutor para esse adolescente em situação de vulnerabilidade. Este é um tema que está umbilicalmente ligado ao que está sendo hoje aqui discutido. A questão da política de drogas no Brasil e a questão da redução da maioridade penal caminham juntas. Então, quer dizer que você não acredita na recondução à sociedade pela reeducação do adolescente ainda antes de completar os oito anos? Eu acho que o ECA é muito bom, mas do jeito que está, ainda tem muito o que avançar, tem muito o que ser aprimorado. As fundações casa e eu acredito que ainda não chegamos ao ideal e nem sei se algum dia chegaremos. A utopia é necessária para a transformação da sociedade, mas nem utopicamente eu consigo de fato imaginar que encarcerar alguém, seja numa penitenciária ou seja numa fundação casa, isso pode tornar alguém melhor. Muito bem, caro telespectador, ficou patente que a doutora Eleonora Angel Nassif é visceralmente contra esta panaceia, vamos chamar assim, que está sendo criada na Câmara dos Deputados. É isso? É uma panaceia. Artigo 171 do Código Penal, como eu disse para você, caro telespectador, é estelionato e é uma coincidência, estelionato com aquilo que está se tratando na Câmara dos Deputados. Muito bem. Doutora, vamos conversar agora um pouquinho sobre o IBC Equilíbrio porque eu já estou terminando o programa, já estou finalizando. Mas você gostaria, eu gostaria que o telespectador tivesse conhecimento daquilo que você faz com muito, com uma frequência maravilhosa que é o IBC Creme. Veja, o nosso atual presidente André Ked foi inclusive um dos idealizadores deste ato público, que teve uma dimensão impressionante, a quantidade de pessoas que estavam presentes lá no Salão Nobre da Faculdade de Direito Largo de São Francisco. E eu trouxe para você, Laércio, o de presente, o livro dos editoriais do IBC Creme, na comemoração dos 20 anos do IBC Creme, que foi publicado. E é interessante observar, está aqui o seu presente, em nome do IBC Creme eu entrego o presente para você, o livro dos editoriais, do boletim do IBC Creme. E é interessante nós observarmos quantos editoriais trataram dessa questão do menor infrator. É uma preocupação antiga do IBC Creme. Há nesse editorial aqui, essa parte da violência, do contra o menor. Vários, vários editoriais preocupados justamente com essa ilusão que se cria a respeito desse tema, tratando o tema de uma forma direta e realista. Então, eu quero também anunciar, se me permite, que o próximo boletim do IBC Creme, do mês de junho, será um boletim temático relacionado a esse tema. Um boletim temático contra a redução da maioridade. Ótimo. Autores como o desembargador Naline, presidente do Tribunal de Justiça. José Renato Naline. Exatamente. Berenice Janela, presidente da Fundação Casa. Representante do Conselho Federal de Psicologia, da Defensoria Pública. Padre Valdir, da Pastoral Carcerária. Entre outros, terão seus artigos publicados nesse boletim temático, que, acredito eu, de imprescindível leitura para quem se interessa por um estudo sério e profundo em relação a essa problemática. Muito bem. Um outro aspecto, só para finalizar, se me permite, também quero dizer que o IBC Creme, cumprindo a sua função estatutária, de se preocupar com a questão da vulnerabilidade social, agora tem a comissão de concessão de bolsas de estudo. E o edital das bolsas de estudo está no site do IBC Creme, justamente para cumprir a sua função estatutária de dar amparo e de dar atenção àquele que é vulnerável socialmente e hipossuficiente para arcar com os custos de cursos, como, por exemplo, a pós-graduação em direitos fundamentais em parceria com a Universidade de Coimbra, que nós temos, entre outros cursos que o IBC Creme realiza, inclusive o seminário internacional que ocorrerá em agosto. Muito bem, doutora Eleonora, se alguém quiser entrar em contato com você para tomar conhecimento de uma forma mais abrangente sobre o IBC Creme, eu poderia colocar aqui no rodapé da imagem o seu site ou o seu e-mail, alguma coisa nesse sentido? Sem dúvida. Em relação ao IBC Creme especificamente, o site é www.ibccreme.org.br. Muito bem. E lá no site todas as informações sobre essa questão das bolsas estarão disponíveis. Muito bem. Doutora Eleonora, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no Direito de Justiça em Foco, porque, como eu disse no primeiro bloco, você é uma pessoa, é uma profissional do direito altamente qualificada e você tem consciência daquilo que diz, daquilo que faz e você leva a sua profissão muito a sério. Isso é muito importante. Um profissional como você é um exemplo para, como você disse, um exemplo de cidadania também. Então, essa é uma homenagem que eu faço a você e agradeço muito o livro que você me trouxe, só que eu quero o seu autógrafo. Está bem? Mais uma vez. Muito obrigado, doutora Eleonora. Se a minha folia faz com meus espois Não veramente. Não acredito não, não acredito não, não acredito não, eu não acredito não. Se você sabia Quanto meus desejos me fazem sofrir Não me envoquei Eu me desco contra esse sort A música, a música é meu sweetest aboço A música, a música é meu sweetest aboço Como uma tempestade Ela envahiu meu corpo, meu amor É um mistério que me faz louco Um universo O se confonde a noite e o dia Tudo se torna possível É meu tabu A música A música, a música é meu amor A música, a música é meu amor A música, a música é meu amor